Imagine encontrar um antigo manuscrito com 5 mil anos de idade, um texto que promete revelar os segredos mais profundos da existência humana. A recente descoberta deste artefato oferece uma oportunidade única para explorar as crenças e profecias antigas, mas também parece conter uma mensagem sombria sobre a natureza humana. Especialistas em história e religião afirmam que este manuscrito antigo, conhecido como o Livro de Enoque, lança luz sobre a vida e as experiências de Enoque. Uma figura reverenciada por sua sabedoria sobrenatural. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nessa fascinante descoberta que tem o potencial de transformar nossa compreensão da existência humana. Enoque, um personagem intrigante incluído no Antigo Testamento, no Livro de Gênesis, é lembrado por sua conexão única com Deus e sua dedicação inabalável. Seu nome está ligado a uma linhagem que remonta a Adão e sua história envolve acontecimentos misteriosos, como sua ascensão ao céu enquanto ainda vivo. Ao longo dos séculos, o nome de Enoque adquiriu significado profundo, representando uma jornada espiritual distinta em comparação com outros profetas bíblicos. Sua vida e seus escritos foram objeto de intensa discussão e especulação, alimentando o mistério que envolve sua figura. O Livro de Enoque é dividido em várias partes, cada uma oferecendo insights sobre diferentes aspectos da vida, incluindo profecias, parábolas e visões. Esses escritos antigos, embora desafiadores de interpretação, forneçam uma visão única da espiritualidade e da condição humana. Enoque, embora pouco conhecido em comparação com outros personagens bíblicos, continua a inspirar e intrigar aqueles que exploram sua história. Sua vida extraordinária e sua conexão com o divino representam um capítulo fascinante na história da religião e da humanidade como um todo. Muitos estudiosos e líderes religiosos têm examinado e interpretado o Livro de Enoque ao longo dos séculos. Uma questão central de discordância é se os cristãos e outros fiéis deveriam considerá-lo parte da Bíblia. Durante o processo de tradução e interpretação, surgiram divergências em relação à doutrina e à prática ortodoxa tradicional. Alguns argumentam que, apesar da explicação de inspiração divina, o Livro de Enoque não merece um estudo mais aprofundado, pois pode causar confusão na fé devido ao uso de imagens e simbolismos que podem ser mal interpretados. Apesar dessas preocupações, a Etiópia tem feito esforços importantes para preservar seus textos sagrados, incluindo o Livro de Enoque. A Igreja Ortodoxa Etíope é uma das maiores do mundo, com mais de 45 milhões de membros e é conhecida por sua rica tradição religiosa e seus manuscritos antigos. O Livro de Enoque, juntamente com outros textos espirituais, tem sido objeto de estudo e tradução ao longo dos anos. Descobertas recentes, como os manuscritos do Mar Morto, trouxeram à tona uma nova compreensão desses escritos antigos. A tradução mais conhecida do Livro de Enoque foi realizada por RH Charles em 1906 e é considerada uma das mais completas e precisas. Acredita-se que o Livro de Enoque tenha sido originalmente escrito em aramaico, embora partes dele tenham sido combinadas em hebraico e aramaico ao longo do tempo. A questão da língua original do texto tem sido objeto de debate entre os estudiosos, mas há periodicidade de que pode ter sido hebraico antigo ou aramaico. Além disso, fragmentos de traduções gregas do Livro de Enoque foram descobertos em cavernas de Qumran, registrando sua ampla circulação e influência na época. Essas descobertas e traduções continuam a alimentar o interesse e o debate em torno do Livro de Enoque e sua importância na história da religião e da espiritualidade. Estes escritos foram redigidos originalmente em antigo aramaico, considerados por alguns como sagrado e simbólico. No entanto, até 1947, quando textos autênticos foram encontrados perto do Mar Morto, esses fragmentos não eram extremamente reconhecidos como importantes ou fornecedores de informações precisas. Conhecidos como os Manuscritos do Mar Morto, Esses pergaminhos documentam aspectos históricos, religiosos e culturais da vida no Antigo Oriente Médio, incluindo o desenvolvimento do cristianismo e do judaísmo. Inicialmente, havia preocupações sobre o que o Livro Perdido do Rei revelaria e como o Livro de Enoque, datado de 5 mil anos e descoberto no Egito, poderia impactar a compreensão da vida humana. No entanto, a publicação do Livro de RH Charles proporcionou aos leitores uma visão mais clara de seu conteúdo. Dividido em várias partes, o livro aborda aspectos como a história de Enoque e suas visões cósmicas, astrologia, sonhos proféticos e instruções para seu filho, Matusalém. O texto descreve Enoque como um intermediário entre os anjos rebeldes e Deus, fornecendo insights sobre a natureza do pecado e suas consequências. Também apresenta uma visão detalhada do universo cósmico e dos diferentes reinos celestiais, onde anjos caídos são punidos por sua rebelião contra Deus. Além disso, o livro discute a figura do Filho do Homem, que, diferentemente da concepção cristã, refere-se a uma categoria específica de seres humanos. Não é Jesus Cristo. Enoque descreve suas experiências em diferentes dimensões cósmicas, fornecendo uma compreensão profunda da cosmologia e identificando Deus como o fator unificador de todas as coisas. O texto também oferece insights sobre a vida após a morte, explorando conceitos como o livro egípcio dos mortos e os desafios enfrentados pela alma no submundo. Em suma, o livro de Enoque é uma obra apocalíptica que oferece uma visão intrigante da espiritualidade e da vida cósmica, abordando temas como pecado, redenção, cosmologia e vida após a morte. Sua influência transcende as fronteiras do judaísmo e do cristianismo, inspirando reflexão e debate entre estudiosos e fidelidade de diferentes tradições religiosas. Quando o livro foi descoberto em 2012, estimou-se que tinha cerca de 4 mil anos de idade. Harco Williams encontrou-o durante uma escavação arqueológica em um túmulo em Araque, um antigo cemitério localizado no topo de um penhasco perto de De Elbe Bachar. Este cemitério, que serviu como local de sepultamento para governantes e governadores da região durante o Reino Médio do Egito, de 255 a 1650 a.C., revelou-se uma rica fonte de descobertas. A descoberta do caixão de uma mulher chamada Anne, juntamente com algumas peças conectadas ao menu do faraó Hotep II, em 2010, sugere que essas peças são muito mais antigas do que outros fragmentos do Egito descobertas anteriormente. Outro marco arqueológico significativo foi a descoberta de uma tumba de 4 mil anos em Gizé, no Cairo. Essa tumba expandiu nosso conhecimento sobre as tradições funerárias egípcias antigas e sua história. Durante as escavações, várias descobertas foram feitas, incluindo 12 figuras esculpidas a cerca de dois pés de profundidade no subsolo. Além disso, acredita-se que uma das esculturas estava associada a uma múmia muito bem preservada, uma das descobertas desse tipo. Entre as pessoas notáveis enterradas na região estavam Kunjad, o inspetor de funcionários e superintendente de nobres, e Maria, guardiã do segredo e ajudante do rei. No templo funerário de Natis, localizado na Acrópole de Saqqara, perto das pirâmides de Gizé, os pesquisadores descobriram artefatos valiosos, incluindo caixões coloridos, múmias, figuras de chabtis, potes, estatuetas e barcos de madeira. A descoberta mais importante foi o capítulo 17 do Livro dos Mortos, encontrado no túmulo da rainha Nati, esposa do rei Teti. Esta inscrição, escrita em Hieróglifos, descreve a jornada espiritual após a morte da pessoa. Também foram encontradas quatro figuras e caixões de madeira, destinados a servir a rainha Nati na vida após a morte. Além disso, foram feitas descobertas intrigantes no Museu Egípcio do Vaticano em 1933, quando inscrições em Hieróglifos descreveram discos de fogo avançando pelo Egito. Esses relatos adicionaram um mistério aos céus do Egito Antigo, por meio da vida de Enoque, aprendendo sobre as recompensas da devoção a Deus. Ele foi um embaixador de Deus na Terra e recebeu visões do futuro, proporcionando uma visão ideal para aqueles que o seguiriam. Seu livro contribuiu para os profetas e apóstolos cristãos, levando os cristãos a reconsiderar seu espírito a Deus e sua visão sobre o Livro de Enoque.